Lá dentro da área, ele foi, bate a falta lá pra dentro, olha a chance do Corinthians! Gol! O Betão! O Corinthians! Na bola parada de Gustavo, o toque pro Betão, que vem de trás e testa pro fundo do gol! Gustavo bateu a bola lá pra dentro! O toque apareceu do Fábio Ferreira pro Betão, marcar o gol! Que abre o placar do Morumbi! Betão, camisa 3! Ele faz o segundo gol dele no campeonato, sai entre o alívio, a alegria, um choro pra ouvir o nome dele gritando!